Olá pessoal tudo bom se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem por favor digam aqui no chat eu estou chamando o pessoal pelo Instagram certo para o pessoal vir para cá então se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem por favor digam aqui no chat eu já vi aqui o pessoal chegando o Gabriel o Dirceu chegando todo mundo chegando certo nós já vamos começar vamos lá deixa eu só colocar aqui ó dúvidas que vocês tenham tá pessoal vocês podem colocar no chat aí perfeito deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem por favor me digam aqui no chat início vamos começar daqui a três minutos agora tá as 20 horas e 5 minutos de Brasília para deixar o pessoal entrar mas vocês já podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat certo no chat eu sempre gosto também de responder algumas perguntas que o pessoal faz para mim lá pelo pelo Instagram tá então se você não me segue ainda deixa eu aumentar aqui a minha parte aqui ó se você não não me segue ainda no Instagram é otávio.paranhos tá todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora eu gosto de fazer de vez em quando este tipo aqui de live aqui pelo nosso YouTube para responder perguntas que vocês têm perguntas também específicas sobre investimentos globais certo pessoal vamos começar agora em um minutinho e meio o pessoal chegando aí ó ó ó a Pathy chegando Gabriel mentor de finanças mentor de finanças eu sempre esqueço seu nome você sempre tem um nome diferente Luiz o Paulo Edmilson chegando boa noite boa noite boa noite ó a live será pelo YouTube ou pelo Insta live será pelo YouTube tá pelo YouTube e pelo Instagram nós vamos fazer ainda algumas essa semana mas grosso modo é aqui pelo YouTube tá perfeito deixa eu só tirar aqui agora eu volto aqui para ver se ele melhora de vez em quando ficou um pouco desfocado certo agora certo vamos agora melhorou show show pessoal 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 chegando aí o Leonardo Miguel ó Miguel abraço para o Miguel aí show pessoal vamos começar devagarinho então como é que vai funcionar tá vou passar um conteúdo para vocês principalmente sobre crise tá pessoal agora mostra gráfico mostrar o que está acontecendo um pouco tá para situar o pessoal até mostrar para algumas pessoas que têm interesse tá em como que você vai investir aliás como que você vai utilizar aquele programa do COIFIN que é bem 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 prático bem bom eu gosto bastante tá é e depois eu vou responder perguntas que vocês tenham sobre mercado alocação e investimentos específicos por isso por isso por isso que vocês já podem colocar as suas dúvidas no chat certo então eu vou responder para vocês sobre ativos específicos também então primeiro aviso para vocês agora certo agora na próxima semana sem ser essa que vai começar na outra do dia 30 de maio até dia 2 de junho eu farei um evento que se chama a trilha do investimento global certo que é um evento que eu faço bem mais aprofundado quatro dias todos ao vivo comigo sempre às 20 horas de Brasília também lives comigo que eu vou mostrar o passo a passo bem mais aprofundado da minha metodologia o que que eu faço com o meu dinheiro dos meus clientes e dos meus alunos para ter uma carteira realmente protegida do risco Brasil uma carteira que vai render para você renda em moeda forte principalmente tá porque o mercado global praticamente 85% dele é em países desenvolvidos então você terá a sua renda de aposentadoria em moeda forte praticamente blindando seu patrimônio totalmente do que acontece no Brasil toda a história de política isso daí você pode esquecer né você vai estar blindado a isso daí e é totalmente gratuito tá e tá no link da bio aliás na descrição do vídeo tem um link lá que é otávio.com.br barra links você pode clicar vou até testar aqui ó para ver se tá se tá funcionando direitinho certo só só para testar você coloca o seu e-mail lá para você ser notificado e não deixe também de entrar no nosso grupo de WhatsApp tá aqui eu até até testei aqui ó esta página aqui você entra coloca o seu e-mail aqui vão ser quatro dias primeiro sobre o risco invisível depois o mercado global como que você vai blindar a sua renda e depois a consolidação do investimento global certo daí você clica ali e daí você vai ter o acesso perfeito então agora vamos começar com o nosso conteúdo dúvidas sempre no chat vou tirar este banner aqui certo então primeiro ponto gráfico tá pessoal eu sou uma pessoa bem analítica que eu sou racional eu busco não ceder as emoções do mercado muitas pessoas recomendando compra de tudo que aparece pela frente apenas porque caiu inflação tá primeiro ponto grande ponto né que decorre a grande queda das ações decorre de aumento de juros que decorre de aumento de inflação tá aqui eu gosto de pegar ponto uma perspectiva maior uma perspectiva maior de 1921 nos Estados Unidos até agora você observa o que primeira metade do século tá pessoal nós não tínhamos um como objetivo dos bancos centrais muitas vezes nem havia bancos centrais direito em vários países não havia como objetivo controle da inflação tá a partir da segunda guerra a partir dos anos 50 começou né os bancos centrais começaram a ter como objetivo também o controle da inflação além do controle da moeda de estímulos monetários etc e por isso principalmente que a partir dos anos 70 em que houve dos dois grandes choques do petróleo é houve um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos que foram acima de 14 15% no período para controlar a inflação e a inflação e a inflação foi totalmente controlada a partir dos anos 80 até agora tá até agora que ela novamente passou né de um limite que estava sempre na casa dos dois a quatro por cento para agora chegando em oito por cento aproximadamente dependendo do critério que nós pegamos nós chegamos aproximadamente aí em 12% em alguns em alguns em algumas categorias categorias de construção praticamente 20% né imóveis nos Estados Unidos podendo ter subido 20% no ano tá aqui este gráfico aqui tá um pouco enfim distorcido mas apenas para mostrar para você o que tá aqui você observa o yield médio tá aqui a taxa média da renda fixa americana tá é que não é somente de títulos públicos tá é de títulos também privados portanto né debêntures das empresas americanas que tinham no buraco da crise né o o tesouro o banco central americano tinha comprado tantos títulos que as taxas tinham ido tão para baixo que é as taxas tinham chegado a 0.31% agora né com a a sinalização de que os juros não iriam mais ser contidos portanto né o banco central americano não iria mais fazer compra de títulos pelo contrário ele ia começar a deixar é vencer os títulos que ele detinha portanto é tendo uma uma liberalização do mercado maior né as taxas voltaram a aumentar existe uma previsão tá de manutenção nessas taxas atuais entre 2 e 3 e meio por cento a previsão que fica aproximadamente em 3 por cento aproximadamente isso daqui tá pessoal isso aqui é o é o é o índice preço primário de títulos americanos de maneira geral que tem grau de investimento tá pessoal agora agora já falando de ETFs né eu gosto de falar de ser bem prático com vocês dando exemplo mais concreto para você tá deixa eu abrir aqui se a gente pega um fundo por exemplo para dar como exemplo de uma categoria a gente pega um fundo como esse aqui tá que é o o SHY que é um dos maiores fundos que não tem grau de investimento portanto ele é mais arriscado ele é tipo um título público brasileiro ele é mais arriscado quando a gente observa aqui o que que aconteceu com ele houve uma queda bem significativa aqui hoje de por exemplo 12 mil e 500 dólares para agora na casa de 10 mil e 500 dólares então uma queda bem significativa na casa de 15 por cento aproximadamente tá é isso daí simplesmente ocorreu por um aumento dos juros e portanto aumentou a expectativa de retorno né aqui quando a gente pega o que a gente chama de yield to maturity que nada mais é do que quanto que você vai render né quanto você vai ter de rentabilidade prometida desses títulos aqui até até o até o vencimento é de 7.7 por cento tá pessoal então por exemplo algumas pessoas ficam no Brasil vendo ah não eu posso ter é eu posso ganhar aqui tesouro selic com 12 por cento bom em reais né e aqui nós temos títulos que tem o mesmo risco de títulos brasileiros vendendo 7.7 em dólar tá por pelo prazo prometido tá que a a duration dele que é de 4.48 anos aqui tá então apenas para você começar a ter uma percepção do que que tá acontecendo essa taxa é muito alta tá pessoal hoje em dia no mercado americano ela já subiu bastante já está relativamente alta 7.7 por cento em dólar é uma excelente taxa tá vamos ver continuando aqui outro gráfico mostrando para você tanto essa taxa que eu acabei de mostrar que aumentou que a taxa nominal tá mas quando nós observamos a taxa real a taxa real tá ela continua praticamente zerada tá ou seja se a inflação ceder essa taxa ela poderá ser boa mas por enquanto por enquanto ela é uma taxa muito baixa acima da inflação muitas pessoas perguntam a otávio faz sentido então agora eu com esta crise toda eu é comprar tesouro americano comprar a renda fixa americana de fato é a moeda mais segura do mundo que é o dólar não significa que você vai ter uma boa expectativa de retorno a sua expectativa acima da inflação hoje está em 0.28 por cento ao ano pelo prazo né prometido né que aqui deste deste gráfico aqui é de 10 anos né a taxa de 10 anos então assim é não é porque você busca segurança que necessariamente você vai ter uma boa rentabilidade tá quem busca segurança necessariamente abre mão de rentabilidade isso vale em qualquer lugar do mundo ah mas no brasil eu consigo uma renda fixa muito boa que me paga 14 15 16 por cento ao ano primeiro ponto você está assumindo risco cambial que é do real que obviamente se vê uma crise global que pode acontecer a sua moeda que é o real irá se depreciar né você já vocês já experienciaram isso muito bem é no último enfim durante o período da pandemia que o real que o dólar foi de 4 para 580 né isso pode acontecer de novo se eu ver de fato uma uma recessão maior tá é então você tem que entender essa questão e também risco obviamente de volatilidade e potencial calote tá aqui eu mostrei apenas um gráfico ah que isso daqui é uma previsão do do CME que é ah uma uma empresa que faz avaliação de probabilidade de taxa de juros nos Estados Unidos e a probabilidade lá para 2023 ou seja quando tiver estabilização é chegar que a maior parte da probabilidade está na casa de 3 a 13 e meio por cento tá então essa vai ser a taxa prevista para 2023 da taxa básica de juros americanos e não a taxa de 10 por cento como essa daqui essa aqui é a taxa de 10 por cento ah essa daqui seria a taxa básica da equivalente a nossa selic a televisão e chegar nesse ponto para conter a inflação que vocês viram lá está na casa de 8 por cento certo pessoal pessoal chegando aí um abraço para todo mundo dúvidas coloque no chat que eu vou responder depois beleza agora começando a falar de ativos mais específicos do que que aconteceu ah com a crise enfim com essa crise etc etc apenas para dar uma dimensão para você peguei aqui o site do coifim tá nós observamos o que quando nós pegamos um período mais longo para mostrar para vocês o mercado americano tá ele teve uma rentabilidade de 9.74 por cento nominal nos últimos 30 anos aproximadamente ah durante a pandemia ele caiu ah ele tinha caído 31 por cento agora ele já caiu da máxima já caiu 18 por cento ainda não entrou propriamente no bear market se não me engano ele tinha entrado em um dia ali depois ele voltou mas já está com uma queda de 18 por cento quando nós pegamos o pfqq que é o pf de tecnologia ele já está claramente em bear market tá caiu 28 por cento da máxima deixa eu pegar o período mais longo aqui quando nós pegamos o período da pandemia tá do das ações de tecnologia americana eles tinham caído inclusive menos tinham caído 27 por cento então esta queda atual esta queda atual já é maior do que foi a pandemia para as ações de tecnologia americana nós vamos falar disso ainda você observa que obviamente como o tempo passou né as empresas aumentaram a queda parece maior aqui do que foi na pandemia mas em termos percentuais ela foi muito próxima tá ela foi muito próxima e aqui eu apenas quis fazer um apanhado para você das crises né é das das crises é que aconteceram de mais de 20 por cento de queda tá lá de 1929 até agora tá aqui foi o período né de queda média em meses tá então você observa que é da da crise de 2008 até agora praticamente não houve períodos prolongados de queda então três meses cinco meses um mês tá foi foram realmente período períodos curtos em que houve uma queda os maiores períodos foram na segunda guerra mundial de 1938 até 42 né quando os Estados Unidos entraram na guerra três meses três anos caindo sem parar você já pode imaginar então o que aconteceu agora por três anos seguidos e depois lá na crise de 1929 né que o mercado caiu 86 por cento então imagina você ter lá 100 dólares no final você tinha 14 dólares né isso foi a experiência do pessoal em 1929 tá que caíram também três anos consecutivos mas em média grosso modo a os bear markets né o período de queda fica fica entre né aproximadamente um ano um ano e meio algumas algumas crises mais rápidas em períodos de bull market como por exemplo nos anos 90 foram três meses dois meses então assim não é comum que uma crise passe de um ano por exemplo tá mesmo na crise na grande crise financeira de 2008 a bolsa caiu por 17 meses portanto menos de um ano e meio tá seguindo aqui né fazendo um comparativo histórico também para você ver em termos de dias né então você observa que a nossa crise atual tá considerando o prazo que foi em relação à semana passada desse gráfico aqui já está caindo aproximadamente 94 dias tá e na média tá de todas as recessões registradas desde a segunda guerra na média o mercado caiu durante um ano praticamente que é 282 dias né um ano tem 252 dias úteis né de negociação na média né períodos em que ocorre uma queda mais prolongada é quando a é quando a recessão que são essas barras laranjas aqui tá ou seja hoje nós ainda estamos em um período bem tranquilo tá se houver uma recessão de fato pode-se prolongar pode-se prolongar a recessão aliás pode-se prolongar a queda portanto o bear market mas isso aqui é totalmente normal tá então é para você ficar bem tranquilo isso daí não impediu é nos anos 80 nos anos 90 de haver é uma excelente performance de maneira geral certo até aqui um outro gráfico da fidelity bem interessante comparando né as nossas o desempenho agora com todos os desempenhos desde 1906 praticamente tá então estamos realmente bem na média de períodos de correção né o que se chama correção no mercado são quedas acima de 10% e um bear market são quedas acima de 20% portanto nada fora do comum tá aqui novamente apenas para trazer para você quedas na casa de de 20% tá em períodos de dois anos em que ocorre é que é esta observação que realmente pode ser bem comum tá quando a gente pega um prazo mais longo a pior crise foi de 29 que realmente demorou bem mais tempo tá mas na média 20% é comum a cada 3 5 anos em média perfeito agora começando a falar de ativos propriamente ditos certo ativos propriamente ditos precificação todo mundo reclamando que a bolsa estava cara o fato é que por exemplo hoje a bolsa o índice do ETF e QQQ que é das 100 maiores empresas da Nasdaq não financeiras tá é que são principalmente as de tecnologia já estão praticamente na média dos últimos 15 anos em termos de preço tá então é um PL de 20 aproximadamente lembrando para você a pena enfim eu vou retomar isso daí quando eu for responder as perguntas provavelmente vocês vão perguntar mas na média o que você pode esperar chegar do retorno de qualquer ativo né é a relação inversa do PL dele né é o earnings yield que é o lucro sobre o preço neste caso aqui seria de 5% ao ano mais o crescimento né que nesse caso empresas em geral de maior qualidade que estão presentes na Nasdaq tendem a apresentar uma com crescimento sistemático maior né do que empresas é de outros setores de outras categorias então você poderia colocar o PIB mais um potencial crescimento maior tá então você teria na prática o desempenho muito próximo da média histórica que eu vou já vou trazer para vocês certo aqui comparando não as empresas do S&P 500 deixa eu mostrar aliás não não as empresas da Nasdaq mas as empresas do S&P 500 do S&P 600 e do S&P 400 portanto empresas grandes médias e pequenas grandes médias e pequenas nos Estados Unidos deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você enxergar você observa muitas pessoas reclamando que ações americanas estavam caras hoje você consegue comprar empresas médias e pequenas nos Estados Unidos a um PL de 12 tá totalmente razoável e muito barato na realidade quando a gente observa o preço histórico né dos últimos 23 anos praticamente tá só sendo mais barato ali no período de 2008 e no período de 2011 um pouquinho tá isso daí para empresas médias e pequenas tá lembrando para você que nós estamos né isso aqui é falando da maior economia mais robusta do mundo tá comparando até com muitas oportunidades que eu preciso sempre falar que muitas pessoas vivem querendo ficar focadas no Brasil porque olha essa oportunidade aqui maravilhosa e tal e tal e tal e não observam que fora do mundo né nós temos 100 vezes mais oportunidades do que no Brasil porque o Brasil é menos de 1% do mundo incluindo inclusive nos Estados Unidos tá e o mercado americano já está né com um PL projetado de 17 vezes tá para o ano que vem então realmente isso daí é bem barato né quando até quando a gente pega o histórico dele tá e muitas pessoas perguntam a bolsa americana está cara você tem que pensar o seguinte aqui tem uma relação invertida do PL tá que nada mais é do que eles chamam de earnings yield tá o earnings é o lucro e o yield é a relação então quando você pega a relação do lucro em relação ao preço você está pegando justamente o inverso do PL né que a famosa métrica que todo mundo gosta de ver para saber se algo é barato ou não o fato é hoje tá o earnings yield que é o PL invertido americano está aproximadamente aqui 4 5 tá ou seja seria um PL entre 16 e 20 tá é isso já é muito próximo tá da do do histórico tá é nos últimos 20 anos aproximadamente só que teve uma grande diferença né que foi os juros americanos foram caindo desde a mesma precificação das ações lá desde dos anos 1979 que tinha uma rentabilidade projetada tanto nominal da taxa básica americana como a relação do lucro sobre o preço das ações de 14 vezes de 14 perdão de 14 por cento né tanto do lucro em relação ao preço como da taxa básica de juros e o que aconteceu ali a partir de 2002 né começou a ter uma discrepância uma diferença entre quanto você poderia esperar ganhar com ações e quanto você poderia esperar ganhar com renda fixa americana e que você vê claramente que essa diferença ela não ela não mudou muito né na realidade você continua tendo uma vantagem pelo fato de investir em ações as ações americanas estão caras talvez não sei no meu ponto de vista claramente não estão tá mas mesmo que elas estivessem você vê que ainda assim você está com um prêmio sobre a renda fixa que é praticamente o histórico né que é na casa aí de quatro pontos percentuais quatro quatro a cinco pontos percentuais acima da renda fixa que é o que se espera na realidade inclusive no Brasil né quando você vai pensar quanto que você espera de prêmio né de risco por você investir em ações e não em renda fixa certo ó pessoal se vocês estão curtindo assistindo esse conteúdo aqui dê um like aí para ajudar o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas certo pessoal por favor isso aí me ajuda bastante seguindo aqui outra outro comparativo de precificação isso aqui é bem interessante né pelo pelo pesquisador o Iarden que ele faz essas linhas de precificação para gente ver com caro com barato está o S&P 500 certo em relação a por exemplo um PL de 10 um PL de 12 até de 20 e agora está conforme a gente viu na casa dos 17 17 pessoal é a é mais ou menos né o PL que estava o o S&P 500 lá em 2015 é o que estava lá em 2007 é o que ficou é o que ficou de 2002 a 2007 na realidade sendo que foi um período de alta bem forte no mercado americano é o que estava em 96 é o que estava em 2002 então assim não significa que esteja necessariamente caro lá mas subiu muito pois é mas não interessa ou isso é uma coisa que eu falo muito tá até vou aumentar aqui ó para deixar muito mais claro não importa não importa o preço passado importa o preço atual e os lucros futuros como é que você vê o lucro futuro enfim uma projeção que você faz em relação a ao crescimento da economia e quanto que você vai ter em relação que você pagou só isso importa tá pessoal você sempre pode imaginar e deve imaginar o que que você faria com seu dinheiro se você ia liquidar se tudo hoje pergunto para você até me coloca nos comentários aqui para eu saber se a sua carteira fosse liquidada hoje se eu fosse lá entrasse na sua corretora e liquidar se toda ela você investiria nas mesmas coisas que você está investindo hoje porque em tese você pode fazer isso a qualquer momento qualquer dia tá pessoal então só importa na prática o que que você vai fazer com seu dinheiro a partir de hoje no meu ponto de vista a minha carteira por exemplo sempre está alocada naquilo que eu investiria se a minha se ela fosse liquidada hoje e apenas isso que importa ah mas subiu muito perfeito se ela fosse liquidada hoje você faria o que eu francamente acho que faz sentido você ter pelo menos né metade da exposição que você tem ações na maior economia do mundo que representa metade da economia do mundo que é a economia americana que está numa precificação média em diversos pontos aí nos últimos 30 anos praticamente certo pessoal colocando continuando aqui e até dando uma agulhada aí no pessoal da tecnologia disruptiva né pode até mandar essa essa live aqui para o amigo aí que investe em tecnologia né eu vejo muita gente apenas falando nossa é muito bacana e tal quando a gente observa que esse gráfico aqui do do Charlie Bellio que é um é um analista bem 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 bacana nos Estados Unidos bem analítico eu gosto bastante das análises dele ele pegou diversas empresas principalmente daquelas empresas pequenas de crescimento muitas delas são não são lucrativas tá e o desempenho que elas tiveram no ano de 2020 portanto naquele período pandemia todo mundo vai ficar em casa para sempre e tal depois no período de 2021 até 2022 né então neste ano e meio que aconteceu vocês observam quedas brutais aqui de 80% 70% 92% e o retorno total né então aqui você observa lógico que tiveram algumas ações que performaram muito bem como a NIO por exemplo 300% mas toda a coluna da direita aqui está com retorno negativo do pré-pandemia até agora muitas empresas estão em linha com o que o próprio S&P 500 entregou né pessoal não podemos esquecer que do do momento pré-pandemia até agora o S&P 500 aqui entregou aproximadamente 30% a Nasdaq entregou 30% também de 20 a 30% e muitas empresas aqui entregando 2, 12, 40, 30 então muitas vezes não muito longe não muito longe da média tá até vou enfim aliás eu me lembrei agora que depois eu vou mostrar um exemplo para vocês que é o exemplo da Catwood tá Catwood é aquela pessoa aquela gestora muito competente né que de fato né sabe é conhece o mercado de tecnologia conhece né aquelas empresas que tendem a performar bem no setor o que no meu ponto de vista humildemente falando ela não se atenta muito é a questão da precificação né que não adianta como você comprar o melhor negócio do mundo a qualquer preço que você não vai ter um bom retorno né o retorno da empresa é diferente do retorno do acionista e aqui eu gostaria de trazer um gráfico muito importante que é o percentual do fluxo do fundo dela né na realidade ela tem vários fundos de investimento aqui eu vou falar só do fundo do do ARKK né que é de tecnologia disruptiva quando que é quando que as pessoas entraram né quando que o capital entrou dentro do fundo 2020 e 2021 tá e você sabe muito bem o que aconteceu de 2020 a 2021 né então todo mundo entrou né você pode procurar aí ó coloca ARKK e coloca no YouTube para procurar vídeos do período de 2020 segundo semestre de 2020 primeiro semestre de 2021 você verá que tá todo mundo recomendando a sua o fundo ARKK e empresas semelhantes né quem investiu nesse período está no prejuízo feio né pessoal na casa aí de menos 60 menos 70% não estou dizendo que eu sei o que vai acontecer talvez teve que haja uma reversão e de fato as empresas performem bem o que eu sei é que esta categoria de investimento não estou falando do fundo dela tá eu sei que esta categoria de investimento que são pequenas empresas de é de crescimento é de crescimento muitas vezes não lucrativas é a pior categoria para você estar então a Otávio eu quero eu quero eu quero investir nesse setor porque eu acredito no futuro beleza apenas aconselho que você tenha é uma uma que que você seja bem comedido né que você reduza a proporção de eventuais apostas que você queira fazer eu concordo com você que é que investimento necessita convicção e você não vai necessariamente querer manter uma carteira que você não se sinta muito confortável então a eu me sinto confortável com a pequena alocação em ARKK em qualquer outro fundo beleza mas apenas tenha consciência do risco que você está tomando tá pessoal isso não não sei o que falo tá pessoal isso daí é é analisado que dentre as principais categorias de investimentos empresas grandes médias e pequenas de valor ou de crescimento a pior categoria é de small caps de crescimento no longo prazo certo pessoal então apenas para deixar isso bem claro para você e aqui um gráfico que eu gostaria de trazer já passando para a parte de o que fazer né o que fazer é no com os meus investimentos as ações elas vão cair muito e tal e tal e tal gostaria de trazer para você o crescimento médio dos lucros por ação não trouxe a rentabilidade aliás eu poderia trazer que eu até observei o gráfico dos lucros por ação nas ações do S&P 500 desde lá de 1935 você observa né com três linhas que de maneira logarítmica geram retornos de 5% 6% ou 7% você observa que em geral os lucros por ação eles vão crescendo nesta velocidade média de 6% ao ano certo pessoal e isso daqui é o lucro por ação tá é não significa que o retorno ele não possa ser maior na realidade muitas vezes ele é maior porque a empresa faz recompra de ações e pagamento de dividendos tá esses dois fatores são retornos de capital aos acionistas e esse capital que é distribuído ele não é ele não colabora para um aumento do lucro por ação porque ele não é reinvestido então aqui nós estamos falando só do do que foi reinvestido e do crescimento disto que foi reinvestido então muitas vezes né esse 6% ele nada mais é do que é do que o crescimento da economia né real né acima da inflação mais a inflação e o seu e o seu retorno vai ser mais os dividendos e mais as recompra de ações de maneira nominal aproximadamente 10% de maneira real aproximadamente 6,5% 7% certo pessoal? e aqui né trazendo né trazendo enfim um panorama de longo prazo para você esse aqui é de um relatório do crédito suíço de 2021 é quanto você teria né acima da inflação tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos de 1900 de 1900 perdão nos últimos 122 anos até agora tá é que você teria obviamente né uma multiplicação muito forte do seu capital no tempo né você observa que a queda ali é nos anos 70 na Inglaterra foi maior do que nos Estados Unidos né mas apesar disso né você observa que os retornos em renda fixa foram muito próximos né foram muito próximos e muitas pessoas têm receio nesse período de maior inflação crise queda de ações o que que eu faço aqui este gráfico ele serve para mostrar para você o que você não pode fazer né você não pode no meu ponto de vista ficar em renda fixa nominal tá aqui você observa que em ambos os gráficos tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos o período que teve a maior queda de renda fixa de renda fixa real tá acima da inflação foi o período dos anos 60 70 e ali um pouquinho dos 80 que foi o período que teve a maior inflação nesses dois países tá porque você não está protegido da inflação quando você tem uma promessa de pagamento fixa então se você quiser investir em renda fixa em moeda forte por exemplo ou você opta por títulos que são indexados a inflação ou você opta por títulos curtos nominais portanto que vão necessariamente ali rebalanceando e girando a carteira ao longo do tempo né o exemplo que eu tinha dado deste fundo aqui que é o fundo SHY apenas para explicar para você ele é um fundo que tem aqui ó um duration que é um prazo médio de 4.48 anos ou seja na média na média os títulos e os cupons todos irão vencer na média em 4.48 anos então em média neste prazo ele iria fazendo este giro certo iria portanto né passando a investir em títulos que fossem com um juro compatível com a nova com a nova situação se for de maior inflação será um juro maior até por isso também que ele aumentou aqui o juro médio tá então se você está num ambiente inflacionário você precisa para renda fixa nominal investir em títulos curtos tá de menor prazo tem vários ETFs até deixa eu ver se eu consigo trazer pra você aqui deixa eu ver se eu me lembro esse aqui é opa deixa eu dar um exemplo pra você um exemplo tá pessoal só um exemplo pra você tem vários outros tem que analisar eu analiso em bem mais detalhes esse ponto com o pessoal do curso investimentos globais né mas apenas para mostrar pra você tem um aqui ó aí que eu vou conseguir mostrar só puxar aqui ó um exemplo é esse aqui ó peguei no site ETF.com o SJNK tá que ele é um short term high yield bond não se enganem tá pessoal high yield é maior risco cai em crise assim como título público brasileiro tá se você vai olhar lá o índice IMAB que é o de títulos públicos brasileiros na crise caiu 12 ou 15% aproximadamente tá não se engane tá isso aqui é apenas para dar um exemplo pra você que existem de prazos mais curtos perfeito pessoal e o último ponto tá aqui para ir finalizando antes de responder as dúvidas de vocês inclusive se você tem dúvida vai colocando aí no chat tá mostrando aqui o retorno passado que você pode observar é é de ações americanas tá o que aconteceu é nos últimos anos a previsão média tá é real né seria na casa de 7.4% mas o que aconteceu além disso para nos últimos anos ter um desempenho muito superior a isso na casa aqui de 16.8 foi uma foi uma um aumento né um aumento do múltiplo de preço portanto um encarecimento das ações de maneira geral um crescimento dos lucros né portanto portanto sim um crescimento maior um crescimento maior do que é do que era previsto tá e também uma inflação um pouco maior também do que o previsto quando nós comparamos fora dos Estados Unidos né e o que que você pode esperar em relação a ações também de fora dos Estados Unidos comparando com a previsão de 2021 para 2031 tá você pode pode esperar que ações de fora dos Estados Unidos vão performar tanto com uma expansão de múltiplo maior né porque as ações americanas irão ficar mais baratas ações de fora dos Estados Unidos tendem a ficar um pouco mais caras um dividendo maior também de ações de fora dos Estados Unidos é maior né um dividendo maior porque hoje obviamente como elas estão mais baratas o dividendo que é um múltiplo de preço o dividendo será maior também né e também uma reversão da do câmbio né que o dólar ele se valorizou frente a outras moedas principalmente outras moedas fortes ele tem que também haver uma reversão tá então a perspectiva na média tá isso aqui é para as ações americanas é da casa de 3.3% não sei se vai se realizar só sei que isso aqui não muda a minha alocação tá apenas para deixar uma clareza para você porque eu vejo muitas pessoas que me perguntaram até no Instagram recentemente ah Otávio porque que se nos últimos 10 anos o S&P 500 ele performou melhor porque quando eu invisto nele né ao invés de investir em VT é justamente por uma questão de reversão a média né pessoal uma questão de reversão de múltiplo uma questão de reversão de crescimento uma questão de reversão de inflação uma questão de reversão obviamente de dividendo que é um múltiplo de preço portanto você será remunerado mais naquilo que é mais barato né mas não se engane né pessoal preço não é tudo um exemplo que eu quero dar para você de preço muito claro é por exemplo ações russas né que o pessoal falava não a Rússia é muito barata de fato PL médio das ações russas era de 5 vezes né no Brasil era 10 na Rússia era 5 né só que foram a 0 né praticamente agora com a guerra então apenas para deixar isso muito claro para você certo e apenas aqui um último gráfico que é apenas uma 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 complementação né que em relação ao que era esperado das ações americanas elas renderam mais do que a média esperada e ações de fora dos Estados Unidos renderam menos do que a média esperada nos últimos 10 anos a expectativa portanto é uma reversão certo pessoal e aqui uma correlação que existe entre juros né e a classe de ações então bancos se beneficiam energia petróleo como nós estamos vendo se beneficiam o valor também porque ações de valor são aquelas empresas que tem os seus fluxos de caixa já sendo gerados de uma maneira mais próxima no tempo né então nós temos é empresas de telecomunicação de utilidade pública bancos que já estão gerando caixa não tem nenhuma promessa muito futura né já estão gerando caixa hoje quando você aumenta a taxa de desconto você aumenta portanto o valor aliás você aumenta o valor dessas empresas em relação às empresas de crescimento certo pessoal e apenas mostrar para você exatamente o que isso quer dizer né mostrar para você por exemplo empresas mais cíclicas né mais voltadas a valor você observa por exemplo né aqui o total né o que aconteceu na última década praticamente que foi um decréscimo dessas empresas mais cíclicas mais voltadas a valor e um aumento relativo das empresas mais de tecnologia isso aqui na Europa tá e também né agora o último ponto né que eu sempre esqueço que tem mais um gráfico em relação ao ouro que eu gostaria de mostrar fique muito claro isso aqui é importante pessoal existe correlação negativa entre ouro e juros americanos porque o ouro assim como vários outros ativos que não pagam cupons eles têm uma concorrência ali com renda fixa né qualquer ativo tem concorrência com renda fixa então se o juro tá muito baixo não faz não não você não vai ter rentabilidade praticamente por comprar renda fixa então você pode se permitir comprar qualquer tipo de ativo que não pague também cupons né que não pague juros para você por isso que o ouro ele tende a subir quando o juro cai e vice-versa ou seja se o juro sobe ouro tende a cair tá então apenas para deixar muito claro para você que agora tem crise vou comprar ouro não faça isso tá pessoal não faça isso não faz sentido não tem nenhuma base que justifique isso daí perfeito e apenas último ponto em relação aqui ao a tendência da China né que muito claro que até eu tava lendo algumas reportagens recentes em relação ao impacto que a potencial crise na China pode acontecer agora com o lockdown lá vocês devem ter visto é a China tinha feito uma proibição de ter mais de dois filhos né na realidade criou um filho por casal e agora a população chinesa tende a decrescer tá porque que eu tô falando isso tá simplesmente por uma questão de reversão é do ciclo dos últimos 30 anos e portanto tá com aqueles países mais impactados em um menor crescimento da China Brasil um dos principais né porque nós exportamos commodities de madeira muito forte tanto agrícolas quanto minerais certo outros países também mas o Brasil também mais um motivo mais um motivo para você investir fora do Brasil certo pessoal então aqui último convite antes de nós respondermos as suas perguntas agora para o pessoal que está aqui está chegando do dia 30 de maio até dia 2 de 3 de junho portanto sem ser essa semana na próxima segunda quarta e segunda terça quarta e quinta-feira farei um evento gratuito e online para você ao vivo também às 20 horas aprofundando estratégias de aposentadoria para você poder se aposentar em qualquer lugar do mundo tá link aqui na descrição deste vídeo você pode clicar e você pode se cadastrar gratuitamente depois não esquece de entrar no nosso grupo de WhatsApp para você ser notificado é silencioso eu não fico enchendo o saco de você e também verifique o seu espaço e-mail porque muitas vezes tem problema nesse ponto beleza então não perde a oportunidade quatro dias gratuitos com você explicando como é que você vai estruturar a sua carteira de aposentadoria global perfeito pessoal então perguntas no chat aí e eu vou responder as perguntas de vocês certo pessoal espero que vocês estejam gostando aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ver o que o pessoal está perguntando vou responder do começo aqui ó o pessoal chegando Eduardo Thiago o Caio Sérgio Fred o Vitor chegando aí o Arthur todo mundo Santos Alexandre abraço para todo mundo aí vou tentar começar a responder do começo ó o João falou ó boa noite boa noite ações do Banco Bradesco será que ainda vai valorizar tenho ações deles há dois anos e ainda está no prejuízo dois pontos aqui é João para você tá primeiro ponto é deixa eu aumentar aqui a letra vamos colocar no negrito ações individuais exigem o que que uma ação ok para você investir uma ação individual o que que é necessário que você tenha fazer o valuation constante tá então assim todo o trimestre quando tem um novo relatório você precisa saber o preço justo tá de uma ação para saber quando entrar e sair eu mostrei para você na apresentação que é você é que você pode ter um péssimo retorno mesmo se você comprar a melhor empresa do mundo é um preço muito caro por isso que eu não invisto em ações individuais não recomendo que você recomendo que você invista em nenhuma ação individual recomendo que você recomendo que você recomendo que você invista em ETFs tá passivos tá que são fundos de investimento que vão eles definirem eles vão definir de acordo com as suas regras quais são as empresas para investir você vai selecionar qual a estratégia que você quer e ele vai automaticamente fazer isso se você quer comprar empresa barata e fazer o giro dessa carteira quando a empresa ficar mais cara compra ações de valor se você quiser somente empresa de maior qualidade compra empresas ETFs do fator qualidade e tem uma carteira passiva de fato eu vou explicar para você isso bem melhor muito melhor no evento que eu vou fazer a trilha do investimento global então clica no link aqui e se inscreve para sua proteção tá eu não recomendo que você nem que pense no curto prazo quando é que uma ação vai subir em dois anos uma ação pode ficar no zero a zero por 12 anos a Microsoft Microsoft ficou por 12 anos não é por isso que ela foi um mau investimento a Amazon também Apple também então assim dois anos não é nada não é nada e por isso que é tão difícil você investir em ações individuais certo João então assim proteja o patrimônio da sua família certo não faça esse tipo de burrada certo eu recomendo que você tenha uma carteira passiva de verdade certo João abraço vamos ver ó o Thiago falou teve uma boa pergunta até hoje não entendi aquele gráfico da Taesa versus VT a rentabilidade ok mas na hora da renda o VT terei que dilapidar enquanto os dividendos e só continuar recebendo sem vender o principal Thiago eu tenho algum vídeo aqui no canal que eu mostro para você porque porque o dividendo ele não é ele não aumenta por si só a sua nem o seu nem reduz o seu risco nem aumenta o seu retorno tá o dividendo ele nada mais é do que uma decisão da gestão da empresa que vai tirar do caixa da empresa e vai colocar no seu bolso muitas vezes isso é tributado se for no exterior é tributado no Brasil ainda não é mas será tá e é simplesmente uma decisão da gestão a empresa imediatamente ela passa a ser menos valiosa porque ela perdeu aquele caixa para recompor ou ela vai ter que se endividar tá ou ela vai ter que emitir ações muitas muitas empresas optam por se endividar e por diluir os seus acionistas ou seja vão reduzir o tamanho da sua pizza para fazer isso ah mas a Taesa ela continua crescendo e a cota não e a ação não cai bom você está dizendo simplesmente que parte do capital que ela guarda ela consegue reinvestir uma taxa tão boa a ponto de conseguir crescer beleza mas se ela reinvestir o dividendo dela e não pagasse o dividendo ela ia crescer ainda mais tá o fato é dividendo sempre é uma decisão da gestão e o fato é que quando você quando você recebe um dividendo sim sim você está tendo uma dilapidação do patrimônio que está investido para você na na corretora nada contra quando você for se aposentar você vai ter vai ter que necessariamente tirar do saldo da sua corretora seja através de venda seja através de seja através de dividendo tá isso não vai fazer diferença nenhuma para você certo Tiago e apenas né para mostrar para você que você perguntou vou colocar o VT tá vou colocar o VT em reais aqui e lógico você está comparando com uma ação com uma ação específica que você sabe que performou bem tá se eu pegasse uma ação que eu sei que não performou bem não seria justo tá mas aqui eu vou pegar a Taesa tá para colocar em reais para você ela performou melhor do que VT no período tá mas considerando que a média que VT performou com a média do mercado global tá e ainda assim rendeu 15% ao ano em reais tá se eu pegasse enfim outras empresas né é poderiam performar bem melhor né por exemplo deixa eu ver uma empresa que performou bem é por exemplo a a Domino's que eu sei que performam muito bem o 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 outra empresa que eu sei que performou muito melhor, porque eu estou olhando para o retrovisor. Você não pode investir olhando para o retrovisor, tá? Por exemplo, a Dominos multiplicou seu capital em 40% ao ano nos últimos 14 anos, praticamente. Então, assim, eu não recomendo que você faça isso, tá? O fato é, aqui é sempre o retorno total, o retorno total que nós estamos vendo, tá? E aqui incluir dividendos também, tá? Incluir dividendos também. Perfeito, Thiago? O Edmilson perguntou, renda fixa no exterior vale a pena ou manter parte da renda fixa no Brasil, já que tem um bom rendimento. Assim, Edmilson, no meu ponto de vista é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui para baixo. Assim, ó. Você precisa primeiro determinar o seu prazo, tá? Prazo, que é de acordo com o seu objetivo, tá? Financeiro, tá? Então, ah, se o meu objetivo é longo prazo, eu quero investir para aposentadoria, eu quero investir para 25 anos, por exemplo, tá? No meu ponto de vista, você pode investir 100% em ações para esta alocação, tá? Para essa alocação. Ah, e tem um objetivo de mais curto prazo. Estou chegando próximo da aposentadoria, 10 anos, por exemplo, tá? Você tende, no meu ponto de vista, aliás, você pode e deve, no meu ponto de vista, começar a migrar para a renda fixa, porque você precisa reduzir o risco de ter uma grande queda naquele momento que você for retirar, tá? Sobre a renda fixa, tá? A renda fixa no Brasil, né? A renda fixa no Brasil, ela te dá duas vantagens, tá? No momento do uso fruto, tá? Que é no momento do gasto. Ela dá a vantagem que não existe mais risco cambial, então isso é uma vantagem grande, tá? E também a vantagem é que o juro real é alto, tá? No Brasil, o juro real ele é alto no Brasil. Então essas vantagens aqui fazem com que você possa perfeitamente ter, sim, só renda renda fixa brasileira, tá? Se você quiser, se você quiser se aposentar ou, enfim, gastar o dinheiro em determinado prazo abaixo de 10 anos. A renda fixa, tá? Em outras moedas, elas fazem sentido para aquele período principalmente ali entre 7 e 10 anos do gasto, tá? Por quê? Porque aqui eu necessariamente precisarei aceitar o risco cambial, tá? Precisarei aceitar o risco cambial, que é o risco de uma valorização do real. O que que significa isso? Imagina que agora o real está, o real está, o dólar está 5 reais para cada dólar, se ele for a 2,5, né? Isso pode acontecer, é muito improvável, né? Mas se ele for a 2,5, se você investiu lá, se você investiu 100 dólares, tá? Você tinha antes, tá? Você tinha 500 reais, tá? Você tinha 500 reais, você parar, você passará com esses seus 100 dólares, tá? A ter 250 reais. Portanto, você teve uma desvalorização cambial. Isso aqui é o risco da valorização do real, tá? Da valorização do real. Então, assim, você mitiga esse risco cambial quando você aumenta o prazo, tá? Porque no longo prazo, a inflação, ela vai se ajustar com o câmbio e, portanto, você não vai ter esse tipo de comportamento aqui num prazo muito longo se o real tiver uma inflação maior do que o dólar, que é o que está acontecendo hoje e sempre aconteceu em média, tá? Porque a inflação é uma forma do governo brasileiro de financiar o gasto que ele precisa, tá? Então, na prática, você pode investir, mas no meu ponto de vista, com esse prazo, você não teria necessidade mais de investir em renda fixa do tipo high grade, tá? Que é com grau de investimento, tá? Grau de investimento, tá? No meu ponto de vista, faz sentido você aceitar high yield para ter uma rentabilidade maior, que é aquele exemplo que eu dei, 7,8% em dólares, por exemplo, ao ano, tá? Ao ano, isso aqui faz sentido, que é bem aquele patamar intermediário ali de risco, tá? E quando a gente considera que a inflação americana tende a reverter para um padrão na ordem de 3%, você teria uma rentabilidade real na casa de 3% de rentabilidade real, em média, né? 3%, 3,5% de rentabilidade real, de rentabilidade real, certo? Então, seria uma faixa intermediária de risco, tá? Mas, assim, não há necessidade, necessariamente, de você investir. Se você quiser simplificar, mantenha somente em reais, tá? Isso não é válido se você morar em outro país, tá? Eu moro na Europa e tal, ok, você vai precisar investir em renda fixa, sim, com grau de investimento, porque isso aqui é a única forma que você tem de proteger o seu capital no momento do resgate. Perfeito, pessoal? Aqui, ó, uma pergunta. O Leonardo perguntou, FSWD, vale a pena? Deixa eu até abrir aqui esse aqui, que é um multifator para mostrar para você, deixa eu ver, de vez em quando ele muda aqui para mim, tá? Esse aqui é um fundo, é um fundo que segue o índice da MSI, a MSI é uma empresa de índice, tá? Que ela monta vários índices, que são as regras que um fundo, que no caso é gerido aqui pela BlackRock, ele vai utilizar essas regras da MSI para comprar e vender, né? Para usar como critério de seleção e de peso das ações. Os fundos multifatores simples da MSI, eles vão fazer um grande filtro para você e uma ponderação para você, para que você tenha exposição aos principais fatores mais reconhecidos. Assim, no meu ponto de vista, é melhor, com certeza, a relação de risco e retorno. O principal auxílio, tá? Que esse tipo de carteira que ele faz, o que que é? Quando você vai observar, de fato, quais são as características desse tipo de ação, você vai ter empresas que são melhores em praticamente todos os critérios, porque ele justamente utiliza filtros para tudo, tá? Então, você vai ter empresas mais baratas do que a média global, mais rentáveis do que a média global, só que você vai investir muito menos em empresas, né? No caso aqui, apenas 349, tá? Então, na prática, o que você tende a ter uma relação de risco um pouco melhor, mas no meu ponto de vista, se você vai fazer uma evolução de alocação, você deveria, no meu ponto de vista, não ter apenas uma alocação constante a todos os fatores o tempo inteiro, e sim ter maior risco no começo, menor risco no final, principalmente aumentando disposição a ações de baixa volatilidade, mas isso que eu tô falando é uma questão de personalização, tá? Que eu mostro nas consultorias que eu presto, no curso de investimentos globais, certo? Mas, de maneira geral, se você quer simplificar e não quer se estressar, pode fazer sentido sim, tá? Eu, particularmente, prefiro uma base neutra, mais fundos de fatores mais concentrados, perfeito? E não esqueça, né, que você vai estar pagando uma taxa maior, tá? Aqui de 0,5% ao ano, tá? Isso aqui não é pouca coisa, quando você investe em fatores de maneira mais isolada, você consegue taxas bem, bem menores do que isso daqui, certo? Ó, o Thiago perguntou, por favor, será disponibilizado esse vídeo para acompanharmos com calma depois? Acredito que sim, tá? Essa semana, tá, Thiago? Eu não sei se a outra eu mantenho, então aproveite essa semana aqui e veja o vídeo nessa semana, beleza? Ó, pessoal, se vocês estão curtindo a live aí, ó, tô vendo que tem bastante gente aí, podem dar like, por favor, para espalhar esse conteúdo aqui para mais pessoas, certo? ó, 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 pessoal, eu fiz, eu fiz alguns, alguns, deixa eu ver aqui, ó, eu fiz um vídeo recente ontem, foi anteontem que eu fiz um vídeo sobre ETFs de dividendos, ETFs de dividendos mensais, tá? Eu recomendo que vocês vejam, porque alguns vídeos, alguns, alguns ETFs que muitas pessoas perguntam, é, eu respondi lá, tá? É apenas para mostrar para você, aqui, ó, este último vídeo aqui, ó, dividendos mensais em dólar, podem ir lá e dê, beleza? Que eu explico melhor vários destes vídeos aí, perfeito? Ó, o Zil perguntou, boa noite, visando dividendos sustentáveis, o DGSD ou FEME, tá? O DGSD, ele é o DGS, tá? Só que ele é irlandês de acumulação, tá? Ele é irlandês de acumulação, é, o FEME, ele é de qualidade em emergência, os dois, eles são irlandeses, tá? Só para deixar claro. Simples. europeus, tá? Então, são fundos europeus, tá? O DGSD, ele é de dividendos, tá? De small caps em emergentes, tá? E o FEME, ele é de qualidade, tá? Principalmente, né, no caso, ele chama de, de quality income, tá? Então, ele também foca em dividendos, é, e também em emergentes, tá? No meu, eu, particularmente, eu prefiro o DGS, tá? Porque ele foca mais em small caps, de maneira geral, tá? E ele, deixa eu até mostrar para você aqui, para ver se eu consigo puxar. Aqui, é Fidelity, é da Fidelity, esse último fundo aqui, só para mostrar para vocês, e o DGSD. A questão é que o DGSD, DGSD, ele é um ETF que ele é de distribuição, tá? Então, assim, você não vai ser tributado lá, na Irlanda, tá? Você não vai ser tributado na Irlanda, mas você deverá pagar pelo carneleão, tá? Aqui, ele paga dividendos, tá? Ele paga dividendos, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, o DGSD, tá? Quando a gente observa aqui as distribuições dele, ó, deixa eu ver aqui, ó, as distribuições, você vê que ele, cadê as distribuições? Aqui, ó, ele paga distribuições a cada seis meses, tá? Para você aqui, ó, de aproximadamente 30 centavos, então, dessa distribuição, você vai ter que fazer o pagamento, tá? E apenas aqui, para mostrar para você, ó, o DGS, as pessoas gostam, até estavam falando da Taesa antes, olha qual é a primeira posição dele, a Taesa, tá? Eu já falei muitas vezes, mas até falo de novo, no meu ponto de vista, esse fundo aqui, o DGSD, ele é o mais próximo que eu encontrei, daquela carteira que todo mundo gosta no Brasil, que vivem fazendo propaganda o tempo inteiro, dinheiro, que há empresas, empresas de qualidade, que pagam dividendos, para mim, é o DGSD incorporado no ETF global, tá? Ou DGS incorporado no ETF global, tá? Na prática. Quando a gente observa, inclusive, até, não sei se eu vou encontrar aqui outras empresas de materiais básicos, ou até brasileiras, que tem muita empresa, tem muita empresa chinesa aqui, por exemplo, tem a Sul América, que é uma das principais empresas financeiras, de tecnologia da informação, não vai ter nada brasileiro, utilidade pública tem várias, a EDP Energias do Brasil tá aqui, companhia de saneamento de Minas Gerais tá aqui, vamos ver se tem outra, a Lupar tá aqui, a companhia de saneamento do Paraná tá aqui, todas essas empresas que todo mundo gosta de dividendos, estão no DGSD, tá? E daí, deixa eu ver se eu encontro aqui quais são o outro fundo lá, que eu ia mostrar pra você. ver se ele puxa. Tem uns sites que são mais complicadoszinhos da gente encontrar. Esse aqui tá mais difícil de puxar. Bom, mas certo, ele vai ficar procurando aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês. Perfeito, pessoal? Vamos seguindo aqui. O Fred perguntou, uma alocação igual, uma alocação igual de um terço em cada geografia em base neutra com um rebalanceamento constante, aumentaria a expectativa de retorno comparado ao VT? Sim, tá? Isso aqui é uma boa pergunta, tá? Então, por exemplo, se você quer ter um terço, quer ter um terço em VWO, tá? Aí, opa, aí você quer ter um terço em VEA e você quer ter um terço em VTI, tá? Que é nos Estados Unidos, basicamente você teria uma maior expansão ao fator valor, porque você estaria investindo mais naquela geografia que mais caiu, portanto, está mais barata, teoricamente, tá? Só que você pode perder, obviamente, durante grandes períodos de expansão de algum fundo, de alguma geografia específica, tá? Como foi VTI, por exemplo, tá? Mas na média, se houver o rebalanceamento, tá? Você tende a ter um bom desempenho. Em geral, isso não é muito eficiente em termos tributários, porque você vai ter que pagar, você provavelmente vai ultrapassar 35 mil reais de vendas no mês que você quiser, tá? A não ser que o seu capital não seja muito grande, tá? Apenas é pra mostrar pra vocês aqui, ó, tem um fundo que fazia esse tipo de alocação, deixa eu ver se eu me lembro aqui, ó. Então, pra mostrar pra você, se não me engano, tem um fundo que faz justamente esse rebalanceamento pra você, esse rebalanceamento anual pra você, ó. Aqui, ó. Esse fundo aqui é o Geval, tá? Que é o da Cambria. Ele seleciona, ó, dentro de 45 países, ele não faz isso com com geografias, tá? Ele faz isso com países, certo? Ele vai selecionar dentro de 45 países, que é basicamente desenvolvidos e emergentes. Emergentes tem 27, desenvolvidos tem 23. Ele vai selecionar um quarto, tá? Que tem, que são os países mais baratos, de acordo com múltiplos de preço históricos e vai selecionar as 30 maiores empresas. Isso aqui é até pra reduzir risco, né? Vai selecionar só blue sheet stocks, tá? E daí ele vai fazer esse investimento, tá? Nos países que são mais baratos. Deixa eu até ver aqui quais são os países que ele investe. Aqui, ó. Aqui ele tá mostrando, ó. Por exemplo, hoje ele tá investindo na Polônia, República Tcheca, Colômbia, Espanha, Singapura, Grécia, Áustria, Portugal, Chile, Turquia e Grã-Bretanha. Pra você ver, o Brasil, ele nem tá aqui. Ah, por que o Brasil não tá? Ele é barato. Sim, ele pode ser barato, mas talvez, de acordo com o critério que ele usou, que é um critério histórico também, não esteja tão barato em relação ao próprio histórico, tá? Um país, ele não tem que ser só barato em relação aos demais. Ele tem que ser barato em relação a ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, pela análise, ele faz esse giro aqui e ele não gera nenhum imposto quando tem esse giro, tá? Porque ele tá dentro de um fundo. Então, pode fazer sentido, tá? E muitas vezes, algumas pessoas perguntam, ah, Otávio, até vou dar um exemplo concreto, né? Pra que serve um ETF tão específico de um país e tal? Pra isso aqui, por exemplo, ó. Este fundo aqui, ele precisava de uma locação na Colômbia, mas ele não queria lá abrir uma conta numa corretora na Colômbia e ficar comprando ações lá. Ele foi nos Estados Unidos, na Bolsa Americana e comprou um fundo colombiano, um fundo de ações colombianas. Então, ele cumpriu o papel da posição que ele precisava ter para manter a estratégia dele, grosso modo, tá? Empresas muito grandes, tá? Como a BlackRock, como a Vanguard, eles vão nos países e compram as ações. No Brasil, vêm aqui e compram. Mas, muitas vezes, fundos, aliás, gestoras, né? Que são menores, como essa daqui, eles fazem isso, tá? Pra ser mais eficiente, né? Pra ser mais eficiente, porque, na realidade, a iShares já está sendo eficiente em ir lá na Colômbia e comprar as ações. Certo, pessoal? Deixa eu seguir aqui. Boa noite. Ó, o Victor perguntou. Para o Zufruto, qual a carteira de ETFs mais adequada? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Victor? Assim, no meu curso de investimentos globais, eu dou uma carteira recomendada, padrão. Aí você consegue adaptar, tá? Mas, assim, é impossível eu responder isso pra você. Seria até irresponsável da minha parte, sem entender a sua necessidade de capacidade de absorção de risco, tá? Então, por exemplo, teria que entender se você pode assumir maior risco de volatilidade, risco de crédito pra renda fixa, risco cambial pros investimentos que você for fazer. Também a sua aptidão a risco, né? A risco. Por exemplo, recentemente, eu recebi um e-mail, foi semana retrasada de um, até de um, enfim, de um seguidor meu, que tava com muito receio que ele tinha investido em VT, que é algo que eu falei pra investir pro longo prazo, acima de 10 anos, e tinha caído 10% na renda de água. Agora até caiu mais. E ele não sabia o que fazer. Assim, a pessoa, ela tem que entender o que ela tá fazendo, né? Então, a pessoa tem que... Ele, claramente, ele não tinha capacidade de aptidão a risco. Ele não tinha aptidão nenhuma a risco, né? Se ele não vai, se ele acha que investir em ações não pode gerar uma queda de 10%, isso é um problema, tá? Mas, grosso modo, tá? Pra responder pra você, Victor, no meu ponto de vista, você deveria montar uma base neutra, tá? Neutra. É simplesmente você investir em fundos como VT, como VWRA, ou por geografias, né? Você pode investir também. E daí você vai personalizar. Personalizar para reduzir risco ou para aumentar risco, tá? Isso daí eu vou explicar bem melhor na nossa terceira aula do nosso evento que nós vamos ter pro pessoal que tá chegando agora do dia 30 de maio até o dia 2 de junho. Tá link na descrição aqui. Pode clicar pra se inscrever. Gratuito. Na terceira aula eu vou explicar melhor essa questão de estratégia, certo? Mas eu não tenho como responder isso de maneira objetiva pra você porque não existe, né? Não existe carteira perfeita, tá? Para todos, tá? Então, é meio difícil. Perfeito, pessoal? Perfeito, pessoal? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Ó, o Arthur falou. Respondendo a pergunta, eu investi tudo no VT. É uma alternativa, assim. Algumas pessoas perguntam, ah, eu devo investir tudo em VT? É uma possibilidade, né? Você personaliza menos, mas fica bem mais tranquilo, né? Minha noiva, por exemplo, eu falei pra ela. Ela tinha o dinheiro lá, eu falei pra ela, ah, isso aqui é pro longo prazo? É pra aposentadoria? É. Beleza. Ela comprou tudo em VT. Caiu a bolsa e falou, nossa, o pessoal quer que eu faça conteúdo sobre crise? E aí ela falou, ela nem sabia que a bolsa tinha caído. Essas pessoas são as que vão ter o melhor desempenho. De longe, de longe, entendeu? Enfim, fica a dica aí pra você. Ó, o Santos perguntou, o que acho de investir somente em ações FIIs e ETEPS? Não consigo analisar estoques e REITs. Ótimo. Ótimo não investir em ações individuais, tá? Inclusive no Brasil, tá? Você falou somente em ações. Você falou em ação aqui, eu acredito que seja uma ação individual brasileira. Não recomendo que você invista em nenhuma ação individual brasileira, tá? Nem em estoque, que é uma ação estrangeira, né? Nem em ações brasileiras também não, tá? Também não, tá? Não recomendo, tá? Recomendo só que você invista em ETFs, tá? Em ETFs que são fundos. Estes fundos podem ser tanto de renda fixa como também fundos de ações, tá? Tem até fundos também, né? Agora nós já temos fundos de FIIs também, né? Eu recomendo que você faça isso porque essa aqui é a única forma que você tem de ter uma carteira realmente passiva, tá? Porque o que falam por aí renda passiva, você precisa ter 30 ações. Fala sério, né? É uma mentira. Eles estão querendo uma nova profissão pra você que é a profissão de analista de ações que claramente não vale a pena, tá? 90% dos gestores perdem pra média, né? Então assim, a pessoa tem que ter uma capacidade absurda de conseguir ganhar da média. Então assim, isso aqui que eu mostro pra você que nós vamos mostrar no evento da trilha do investimento global com ETFs. É uma carteira realmente passiva. Não é a carteira que é passiva de mentirinha, né? Então assim, eu realmente não recomendo que você invista em ativos individuais. Perfeito, Santos? Ó, o Arthur mandou a carteira, ó. Tem, ó, carteira Brasil. 48% no Tesouro, 19% em fundos imobiliários, 32% no S&P 500 e 0,30% em cripto. Estaria muito próximo se estivesse tudo em VT? Assim, é... Você tende a ter um desempenho relativamente bom, tá? Porque você tá investindo em renda fixa brasileira que tem um juro alto, real, tá? Que é imab. Apenas com uma volatilidade que no meu ponto de vista não faz sentido, tá? Eu trocaria pelo B5P211, tá? Aqui, ó. Tesouro. Eu, particularmente, prefiro o imab 5, tá? O imab 5 é um índice de títulos abaixo de 5 anos, tá? Porque, na realidade, esse que você tá investindo, ó. Ó, o fundo que é esse que investe o B5P211, porque esse que você tá investindo é só o imab, tá? O imab é índice de títulos de todos os prazos, tá? E esse aqui é o imab 11 que você tá investindo. Esse aqui, pelo ser de todos os prazos, prazos longos, ele é mais volátil, tá? E hoje, hoje, a diferença de juros é muito pequena. Então, você vai ganhar um pouquinho menos pra ter uma volatilidade muito menor, tá? Então, eu, particularmente, prefiro, principalmente pra quem tá próximo do usufruto, 20% em fundos imobiliários, 32% em ações do S&P 500, tá? Claramente, o pessoal pode até... Coloquem aqui, ó. Coloquem nos... Opa. Parece que eu tô gritando com vocês. Coloquem nos comentários o que fariam na carteira do Arthur, para eu saber, beleza? Mas, respondendo, tá, Arthur? No meu ponto de vista, tá? Você deve... Deixa eu aqui, ó. Você deve, claramente, tá investido também fora dos Estados Unidos e fora do Brasil, tá? Se você quiser simplificar através do Brasil, tá? Através da sua corretora, tem o BM39 e tem o BM39, tá? Pra você ter exposição a outros países emergentes e a outros países desenvolvidos. Só com isso daqui você já vai simplificar muito, tá? Eu não sei qual é o seu perfil de risco e a sua capacidade de absorver risco. Não sei se essa carteira é mesmo para o longo prazo ou não, tá? Mas, grosso modo, Arthur, eu, se fosse pro longo prazo, eu teria menos tesouro, tá? Eu teria menos tesouro. Eu não confio tanto no Brasil assim como você. Então, eu, particularmente, eu teria menos tesouro. Mas, grosso modo, assim, a sua carteira, ela não tende a performar mal. A sua alocação nos Estados Unidos, ela tá ok para a quantidade de ações que... para a quantidade de renda fixa que você tem, de renda variável que você tem, né? Quando a gente soma fundos imobiliários e as suas ações, você vai ter 50% ali, você vai ter aproximadamente 60% da renda variável que está nos Estados Unidos. Eu recomendo que antes, tá? Você faça uma divisão, grosso modo, do que você... quais são as geografias, tá? Eua, emergentes, né? Que aqui tem Brasil e outros desenvolvidos, tá? Quando você considera isso, no meu ponto de vista, você deveria ter na casa de 50% aqui, na casa de 25% aqui, na casa de 25% aqui, para simplificar, tá? Para deixar mais simples. Perfeito? Os fundos imobiliários, eles entram aqui, obviamente, né? E o tesouro é a renda fixa que fica por fora da sua alocação. Os fundos imobiliários, na realidade, depende, né? Se for fundo imobiliário de tijolo, ele entra aqui. Se for fundo imobiliário de papel, ele é a renda fixa e deve entrar junto com o seu tesouro. Perfeito? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. O Santos perguntou como saber se o ETF está caro ou barato. Aqui, ó, foi até a oportunidade, o Santos. Fiz um vídeo, o penúltimo vídeo, como saber se o ETF está caro ou barato? Eu explico exatamente isso. Eu recomendo que você venha aqui assistir depois, tá? Mas respondendo para você, é o seguinte, você vê se ele está caro ou barato pelo múltiplo de preço, assim como você vê uma ação. Pelo PL, pelo preço sobre o fluxo de caixa, preço sobre o valor patrimonial, é assim que você avalia, né? Enfim, é uma análise que você tem que fazer como se fosse uma ação. Certo? Vamos ver, ó. O Sérgio perguntou, Otávio, quais os principais riscos de alocar 100% em VT no longo prazo? O risco, se você está perguntando o risco, é o risco das ações, tá? É o risco das ações. É o risco de ter uma crise e cair 50%. Isso pode acontecer. É isso, o risco, tá? Porque, francamente, o risco cambial, cambial, ele é diluído. O risco específico de países é diluído, tá? diluído. Então, assim, realmente, eu não vejo praticamente nenhum revés em você investir em VT, grosso modo, tá? Assim, se eu puder falar um revés pra você, 85% dele, tá? Está hoje, tá? Em países desenvolvidos. Então, você acaba tendo uma exposição muito grande, é uma moeda forte, tá? Você acaba tendo uma exposição que talvez você, por morar no Brasil ou morar em algum país emergente, possa sentir uma volatilidade maior pelo fato de você não estar na sua moeda ou em moedas parecidas com a sua. Por isso que eu recomendo muitas vezes que você aumente pra categoria de 25% emergentes, tá? Porque isso daqui vai fazer com que em reais ou na moeda que você tiver de emergentes a sua carteira seja menos volátil, tá? Menos volátil pra você conseguir manter a estratégia mais tempo, certo? O Alexandre perguntou o que faria se acreditasse em uma nova guerra mundial. Assim, pelo que eu já estudei de história eu sei que é o melhor momento possível pra investir então eu investiria totalmente em ações, tá? Como eu já faço hoje mas assim e eu sei que se eu tiver alguma alguma alocação alguma posição de acordo com a minha com o momento que eu sinto ali com o meu feeling do momento eu sei que é a pior decisão que eu posso tomar com certeza, tá? Mas assim grosso modo que eu eu sei que eu iria perder dinheiro, tá? se eu fosse mudar minha alocação porque eu acho que vai ter uma guerra mundial e se tivesse mesmo assim eu manteria a alocação 100% em ações Certo, Alexandre? Ó, o Leonardo perguntou as ações russas saíram da composição dos ETFs VT e VWO? Sim, saíram, tá? Ações ações russas saíram dos índices da FUTI que são os da os da Vanguard e da MSI que são muitas vezes os da E-Shares por quê, tá? Porque para um país uma ação entrar dentro de um índice desses que é o índice global feito para investidores para investidores internacionais investidores internacionais você precisa de requisitos quais são os requisitos? Imagina você que você é um investidor internacional vamos pegar um país arriscado aí na África e Angola Zimbábue Botsuana Uganda se você fosse investir nesses países requisitos se você fosse investir nesses países o que você gostaria que tivesse? Liberdade liberdade de fluxo de capital obviamente você tem que ter liberdade de poder colocar o dinheiro e retirar quando você quiser você tem que ter liberdade de negociação você precisa poder comprar e vender o ativo quando você quiser a bolsa ela não pode ser congelada e você precisa de uma liquidez mínima liquidez mínima além de liquidez mínima você precisa de uma permissão para propriedade de estrangeiros então é necessário que um estrangeiro possa deter uma participação em uma empresa naquele país e muitas vezes no Brasil inclusive tem regras que não pode um estrangeiro deter uma participação em uma empresa ou um estatal etc etc tem países que tem regulações para isso que não permitem é proibido que um investidor estrangeiro que na prática vai ser um fundo global o fundo global é um investidor estrangeiro ele não vai poder ter uma participação então tem que ter essa permissão para propriedade por estrangeiros então o que aconteceu na Rússia além da bolsa ser congelada eles proibiram a negociação por estrangeiros então você já quebrou os requisitos necessários para o investidor internacional investir com segurança então por isso que a FTSE e a MSI retiraram ali retiraram as ações russas dos índices deles e portanto todos os fundos também porque deixou de ser um país investível por um estrangeiro certo? basicamente é por isso vamos ver o André perguntou parabéns pelo conteúdo mudou o meu jeito de investir valeu André tamo junto se você acha que faz sentido esse conteúdo que eu trago para você pega o link dessa live aqui manda no grupo da família aqui é o grupo da família se vocês querem me ajudar pessoal com esse conteúdo que eu estou dando para vocês aqui grupo da família grupo do trabalho grupo dos amigos tá isso aqui é essencial pessoal essencial pessoal isso aqui eu estou falando da segurança do patrimônio de vocês o Brasil eleição um lado outro lado você esquece esses problemas quando você tem uma carteira global você não está nem aí a gasolina está subindo o dólar está subindo o seu patrimônio também está subindo então assim se você acha que faz sentido esse conteúdo se eu estou agregando para você de alguma forma mesmo que seja pouca coisa manda lá o link beleza dessa live aqui para os amigos beleza então vamos lá o que acha do Avuv e do Avdv os fundos da Avantis pessoal os fundos da Avantis eles são mais concentrados em fatores a vantagem deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês eles são mais concentrados do que o da S&P o da S&P é por exemplo os da os da os da Futsi e da S&P é por exemplo o Sleeve o ISVL o IJS esse aqui da Avantis quando a gente pega os ETFs deles eles são mais concentrados você pode ver lá pelos múltiplos de preço que eles focam mais no fator valor qualidade etc aqui eles têm vários fundos o ABV que você mencionou é esse aqui o de Small Cap velho velho que é esse aqui tanto o internacional como também o americano eles são mais concentrados se você quer aumentar sua expectativa de retorno faz sentido esse fundo aqui enfim os da Avantis por exemplo eles tendem a se beneficiar muito de situações como nós estamos acontecendo como vocês estão observando agora aumento de juros etc demora para carregar isso aqui acho que é por causa da live mas em geral ele tem muito material básico tem muita empresa industrial que tende a se beneficiar em períodos de maior inflação deixa eu ver se ele traz aqui para mim ele traz aqui aqui ó muita empresa industrial de materiais básicos e financeiros isso aqui é o trio inflacionário perfeito aliás ele tem que ter energia também mas grosso modo industriais matérias básicos e financeiro para uma situação de inflação é um dos melhores fundos que você poderia investir praticamente esse aqui investe em todos os países desenvolvidos fora dos Estados Unidos incluindo o Canadá tem muitos fundos que excluem o Canadá esse aqui investe 10% nele lembrando que o Canadá pessoal tem uma alocação grande a matérias básicas a mineração então a sua carteira vai ficar mais cíclica 10% na Austrália também fortemente cíclica e o Reino Unido também esses três países aqui Reino Unido Canadá e Austrália são três países desenvolvidos que tem a grande exposição a mineração então apesar desse aqui ele ser de small caps ele vai investir também em empresas muitas vezes satélites de grandes mineradoras por exemplo assim como no Brasil quando teve aquele período que a Petrobras estava bombando várias pequenas small caps desempenharam bem no período e o outro o Avuv também é a mesma coisa até o mesmo racional só que para os Estados Unidos se você quer aumentar essa expectativa de retorno faz sentido tem inclusive os fundos André da Dimensional que saíram que permitem isso até de maneira mais concentrada certo o acesso médico falou SQQQ foi muito bem nas quedas deixa eu mostrar o gráfico para você aqui ele se valoriza em situações de short ou seja em situações de queda o problema é que em geral eles operam com opções e opção é um seguro para deixar muito claro opção é um seguro então se você não usa o seguro você perdeu o dinheiro o que acontece na crise na crise de 2020 o SQQQ ele se valorizou 86% mas você observa que de outubro de 2019 você já teria você já teria praticamente perdido todo o capital você só recuperou o que você colocou em um ano em um ano e três meses então na prática você está perdendo quase que todo o capital a cada ano e três meses a cada ano e três meses por exemplo a última queda agora da última queda até agora você praticamente demorou um ano e você já perdeu todo o capital e esse aumento aqui só serviu para recuperar o que você perdeu no último ano na prática é um seguro que você vai estar colocando aquele capital anualmente a cada ano e meio ele vai estar sendo totalmente dilapidado para na média só recuperar para você o investimento que você fez no meu ponto de vista eu claramente eu não recomendo o acesso médico falou que seria bom manter até pararem de subir os juros na prática você está fazendo timing de mercado que nada mais é do que você supor que você sabe o que vai acontecer com o mercado o mercado ele tem mais informações do que você e do que eu e do que todas as pessoas que estão nesta live aqui então assim o fato de parar de subir os juros isso aí já é antecipado pelo mercado e o SQQQ eventualmente já vai ter deixado de subir muito antes o fato é você está pagando por um seguro que vai dilapidar o seu patrimônio totalmente basicamente você vai colocando dinheiro naquele buraco lá vai colocando e se você quiser manter um percentual do seu caixa naquele patrimônio lá por exemplo 1% que seja 1% vamos supor 1% do seu caixa no SQQQ a cada ano você vai ter que colocar mais 1% porque ele vai a zero na prática é isso se houver uma crise que ocorre a cada enfim não sei a cada quanto tempo em média pode acontecer a cada 2 anos 3 anos você vai simplesmente recuperar uma parte desse capital então eu claramente eu não recomendo e se você tem 1% ele se valorizaria quanto? 50%? 100%? aumentaria o seu capital 0,5%? qual o impacto que isso teria na sua carteira? eu realmente não recomendo certo? acesso médico não recomendo que você faça isso beleza? o Nub PubBG Mobile falou ETFs de utilidade fazem sentido para você gosto de empresas perenes é uma característica interessante até apenas para comentar para você as empresas de utilidade pública diferentemente do Brasil também aliás elas também têm as suas tarifas que é basicamente gás, energia e tal elas têm as suas tarifas controladas pelo governo com reajustes pela inflação mas em regra diferentemente do Brasil que é tudo indexado IPCA em países desenvolvidos tende a atrasar um pouco mais tende a atrasar um pouco mais esse ajuste pela inflação está demorando um pouquinho tende a atrasar um pouco mais esse ajuste pela inflação então ele tende a não desempenhar tão bem em um período inflacionário como empresas de energia etc mas ele serve mais para situações de crise se você acha que vai ter crise eu não recomendo que você faça timing mas serve para você ter uma carteira mais resiliente quando a gente compara ele até com o VHT que é de saúde e a gente pega também o outro que é o XLP que é de consumo não cíclico essa aqui é a famosa tria de baixa volatilidade vocês observam que eles são bem contínuos principalmente de utilidade pública e o XLP tem uma volatilidade extremamente controlada a volatilidade do XLP e do VPU para vocês terem uma noção ela é próxima do IMAB11 por exemplo que é de título público brasileiro na média título público brasileiro tem a mesma volatilidade de um fundo 100% de ações que são essas daqui a de saúde é um pouco mais cíclica porque tem ações de tecnologia mas ainda assim em crises eles tendem a cair muito pouco ou cair bem menos bem menos do que a média do mercado deixa eu ver se ele vai puxar para mim aqui para mostrar para você no período da crise lá de 2008 o XLP caiu 31 o VHT caiu 35 e o VPU caiu 43 a média do mercado americano tinha caído de 55 então principalmente em períodos de crise assim se você gosta de empresa perene Nubi PubG Mobile pode fazer sentido eu particularmente prefiro simplificar e colocar o ACWV ele já vai fazer esse papel para você e ele já vai ter se você olhar as empresas todas são extremamente perenes e ele vai ter um desempenho semelhante vou até colocar em outra cor aqui colocar em preto para você ver melhor para você ver ele vai ter um perfil parecido o ACWV em média vai ter um perfil parecido esse aqui é global por isso que ele performou pior do que os outros porque se você pegasse só o americano que é o SMV ele ia performar melhor demora um pouquinho para carregar aqui o SMV por exemplo ele performa um pouco melhor e ele também tem baixa volatilidade então eu particularmente eu iria preferir iria preferir esses fundos certo vamos ver pessoal a Karina falou carteira americana menos 40% comprei muitas ações chinesas por recomendação será que venda e recomeça do zero com ETF Karina eu recomendo assim fortemente o seguinte você tem que parar para pensar qual é a carteira que eu teria se eu tivesse tudo em taxa hoje essa é a pergunta ações que caíram muito sim elas podem ter uma maior expectativa de retorno mas isso independe do preço enfim do que você pagou no passado independe da queda delas depende do preço atual as ações chinesas caíram muito elas tendem a reverter elas não tendem a reverter necessariamente porque elas caíram muito elas podem ter um bom desempenho porque elas estão baratas agora pelo PL agora mas se elas estivessem até mais baratas e continuassem baratas talvez ainda assim fosse um bom negócio certo? e sim o que eu recomendo para você é o seguinte se você não quer ser uma analista de ações se você não quer toda semana ficar analisando o mercado todo trimestre fazer uma análise um valuation completo de todo o balanço de todas as empresas que você tem eu recomendo fortemente Karina que você monte uma carteira de ETFs passivos na outra semana com a trilha do investimento global eu vou mostrar isso para você em detalhes como é que você vai fazer isso mas grosso modo eu recomendo que você repense a sua carteira sempre o que você faria se eu tivesse ela 100% em caixa minha carteira 100% em ETFs se eu tivesse toda em caixa eu investiria nos mesmos ETFs que eu tenho então isso daí afasta de você essa dúvida que você tem que é uma dúvida justa o que eu faço agora que caiu? bom, teoricamente se você investe em ações individuais você deveria fazer o que? refazer o valuation e ver se está no preço justo ou não se não tiver tem que vender no caso se tiver muito caro teria que vender e se tiver muito barato teria que comprar mais é isso que você teria que fazer certo? o Jonatas falou o Jonatas falou boa noite Paranhos boa noite para o iniciante é muito arriscado alocar 60% em VT 15% em SVL 25% em DGS ou MV no lugar de DGS obrigado pela palestra estamos juntos Jonatas é o seguinte bom, assim você tem 60% na base neutra já é bom você investiu 15% em small caps de valor fora dos Estados Unidos está com em SVL e 25% em small caps de valor em países emergentes eu não acho muito arriscado principalmente por um motivo deixa eu até colocar só a minha tela deixa eu ver aqui principalmente por um motivo porque investidores brasileiros no geral investidores brasileiros no geral eles são muito adeptos ao risco porque aqui o mercado é tão arriscado é tão volátil é tão maluco que as pessoas elas já se acostumaram em ativos subirem 100% e caírem 50% do dia para a noite então assim você vai ter essa carteira e você vai achar ela tranquila não é muito arriscada fique bem tranquilo com isso o que eu poderia recomendar para você é simplesmente tentar ser um pouco mais coerente na sua exposição aos fatores eu sei que você colocou maior exposição a ações em desenvolvidos fora dos Estados Unidos com SVL em emergentes o que é bom mas você acabou não investindo em small caps de valor americanas e você poderia fazer isso eu particularmente eu retiraria um pouquinho de VT colocaria um pouquinho em ações de small caps nos Estados Unidos certo? mas grosso modo essa carteira está muito bem equilibrada certo? o Jailton perguntou com quais sites eu posso verificar o PL de um ETF na maior parte dos fundos na maior parte dos sites dos fundos você consegue tá Jailton por exemplo aqui nesse aqui o IFSW que é o multifator da eShares tem aqui o PL dele P-Ratio 11 vezes 11 vezes você consegue ver beleza? tem muita pergunta aqui pessoal vou ter que fazer mais live se vocês quiserem live deem like para eu saber que vocês querem mais live beleza? eu vou fazer outras lives agora e também me digam se vocês preferem no YouTube ou no Instagram certo? olha o Lina o IBR isso aí o Eduardo falou TNT não deveria estar subindo já que as ações estão caindo devido a correlação negativa em geral nos últimos 20 anos tesouro americano tem para eu deixar claro aqui tesouro americano possui correlação negativa com ações americanas e ações globais também de maneira geral por que isso? porque quando ocorre uma crise o que acontece? o FED que é o Banco Central americano ele vai lá e ele compra títulos ele compra esses títulos se ele compra os títulos o juro cai por que ele compra títulos? porque ele quer que o juro caia isso aqui é o que eles chamam de quantitative easing ele quer que o juro caia para estimular a economia para enfim segurar a liquidez dos mercados dar a maior liquidez aos bancos para que não haja uma quebradeira geral em uma situação de crise por isso que se ele compra os títulos os títulos sobem porque ele quer que o juro caia certo? se ele quer que os títulos subam o título vai subir e a sua americana vai cair isso é uma situação de crise o que está acontecendo agora? o que está acontecendo agora é que o Banco Central americano quer conter a inflação então ele não está comprando o juro ele não está no caso ele vai começar até a vender então o juro vai subir é isso que ele quer é isso que ele quer é isso que ele quer fazer ele quer que os juros subam então o tesouro americano irá cair junto com no caso teoricamente nós não estamos em uma situação de crise aguda de recessão etc de falência das empresas americanas porque a economia americana o Fed se preocupa com a economia o Fed se preocupa com a economia não com a bolsa então ele quer que a economia fique bem se a economia está bem beleza a economia americana está muito bem obrigada não tem falência não tem problema de liquidez dos bancos americanos se houvesse ele iria comprar os títulos ele iria comprar os títulos e o juro iria cair se houvesse um problema mas como não há ele quer simplesmente ele quer proteger a economia reduzindo a inflação então ele primeiro se preocupa com a economia com o controle da inflação e com a liquidez dos mercados etc então hoje de fato quando a gente pega o gráfico deixa eu até pegar aqui para você vamos pegar o QLT e a gente vai pegar aqui o S&P 500 para mostrar para você quando ocorre uma crise que tinha o risco de quebradeira é isso que aconteceu o Banco Centro-Americano comprou títulos os títulos subiram porque ele comprou e o juro caiu portanto havia uma correlação negativa agora que a economia americana está bem o desemprego está lá embaixo está todo mundo bem obrigado ele não precisa fazer isso então de fato pode haver sim aumento de juros para conter a inflação então pode haver uma correlação positiva neste caso mas em outras situações em situações deixa eu trazer aqui em situações de crise como em 2008 olha o que aconteceu aqui olha o que aconteceu em 2008 ele fez uma grande recompra de títulos e os títulos subiram lá para cima subiram 36% porque as ações caíram muito então assim você tem uma proteção em uma situação de crise da economia americana não necessariamente uma situação de bolsa fala Otávio eu vou falar o que quando você lançou o primeiro vídeo sobre energia comprei IXC está up em 70% o pessoal faz o que não deveria fazer você não deveria fazer timing o problema é se tivesse caído 20% você ia reformar complicado vamos ver o Antônio boa noite Otávio qual investiu no ETF qual o ETF investiu nos Estados Unidos ou renda fixa semelhante a Selic neste fundo aqui você pode investir no TFLO ele é equivalente ao nosso tesouro Selic aqui você vê que ele não rende nada ele rendeu um pouquinho ali em 2018 e agora ele está zerado porque a taxa de juros americana agora é praticamente zero agora começou a subir deixa eu ver aqui deixa eu mostrar para você o TFLO você vai ver que ele começou a subir devagarinho começou a subir subiu 2% lá em 2000 subiu de 2017 a 18 subiu 5% depois ficou zerado opa acho que vocês não estão vendo é acho que vocês não estavam vendo desculpa aqui o TFLO sobre o TFLO quando as taxas de juros americanos começaram a cair a subir lá em 2017 e 18 ele rendeu 5% porque ele era tipo um tesouro Selic e depois ele foi ele ficou praticamente estagnado e agora ele voltou a subir porque a taxa básica americana voltou a subir certo Antônio? é o TFLO certo? foi mal pessoal eu tinha esquecido de compartilhar a tela com vocês só mostrando aqui o desempenho do TLT e o desempenho do S&P 500 aqui para mostrar para vocês que no período da crise ele tinha sido descorrelacionado porque ele focava na questão da economia da economia americana na questão da economia americana e não com a bolsa beleza? show o Bruno falou ETF bate buy and hold eu recomendo fortemente que você faça buy and hold com ETFs que você compre os ETFs e não venda eles nunca mais a não ser que você vai gastar o dinheiro certo Bruno? o Jaito falou depois que conheci o ETF a OM nunca mais me interessei por fundos multimercado no Brasil é interessante o OM deixa eu mostrar para algumas pessoas esses fundos da iShares eles tentam fazer uma carteira pré-pronta para quem é residente americano Jaito eu não recomendo particularmente que você se você for residente brasileiro invista porque você vai estar investindo em muita renda fixa com grau de investimento portanto muito segura para a necessidade que você pode ter quando a gente pega aqui quais são neste documento ele vai mostrar para você que tem quatro fundos tem o AOK que é o conservador o OM é moderado o R é de crescimento o A é de agressivo que ele chama e aqui são as alocações por quantidade de renda fixa e quantidade de ações o conservador tem 70% em renda fixa e 30% em ações só que se você for olhar aqui quais são os ativos que ele investe basicamente é IUSB que é o ETF de renda fixa americano que foca praticamente em grau de investimento então você não vai investir em high yield então você acaba tendo um perfil bem conservador eu particularmente vou assumir um pouco mais de risco mas se você quiser manter esse perfil ele é bem ele é bem enfim é extremamente consistente ele resolve o problema de alocação para você investe em mercados emergentes etc etc beleza vou colocando as últimas perguntas aí pessoal o André perguntou Otávio levando em consideração uma carteira global apenas de ETFs qual seria a quantidade de ativos ideal e como eu poderia dividir por área de atuação quantidade de ativos assim se você está falando de ações milhares de ações eu invisto em 11 mil ações pela Interactive Brokers você consegue ver porque eu invisto em vários ETFs se for a quantidade de ETFs depende se você começa com a base neutra você pode começar com um ETF só um ETF o básico é o seguinte a renda fixa e variável se você está longe do sufruto apenas a renda variável portanto um ETF começa com a base neutra eu recomendo que você comece a investir por geografias então mais três ETFs em cada uma das geografias para personalizar se você quiser depois evoluir mais três ETFs para aumentar o perfil enfim mudar o perfil investindo mais em algum outro tipo de ativo em baixa volatilidade também muitas vezes você tem por exemplo tem o EFAV tem o SMV tem o EMV que é para baixa volatilidade mais três mais três e você vai controlando por geografias mas grosso modo se você já vai durante todo seu período de vida até na carteira padrão do curso eu comento no final não vai passar de 12 ETFs no final da vida se você está no começo do seu período de alocação aqui quatro cinco seis ETFs provavelmente já vão ser suficientes perfeito? vamos ver boa noite Otávio sabe dizer se agora Interactive Brokers está permitindo a compra fracionada eu recebi e-mail algumas pessoas receberam dizendo que para ativos europeus europeus iriam permitir iriam permitir eu não testei ainda não comprei fracionado comprei só inteiro até para quem já negociou fracionado por favor me digam aqui para eu saber mas em tese eles iam permitir tanto para ativos europeus e americanos sim é possível sim já sei faz tempo vamos ver o Edson perguntou Otávio boa noite boa noite quando você vai olhar para as criptos com mais carinho bom na realidade primeiro ponto você não deve ter carinho nem ódio por nenhum tipo de ativo na sua carteira você deve ser objetivo e o segundo ponto é o seguinte sobre criptomoeda precisa de dados né pessoal dados ah eu quero investir porque eu gosto beleza faço o que você quiser com 5% da sua carteira eu só invisto naquilo que tem base científica e acadêmica acadêmica ou seja pessoas que estudaram em todas as geografias por muitas décadas para ter dados o suficiente o problema das criptomoedas são praticamente dois primeiro ponto elas são muito voláteis pelo fato de ser muito voláteis você não tem como fazer uma previsão nem uma projeção qual é o retorno projetado acima da inflação do bitcoin nos próximos 30 anos não existe isso é loteria total loteria total assim como ativos que não geram caixa eles dependem totalmente da oferta e demanda e hoje em dia com muita tinha muita liquidez no mercado agora a liquidez vai começar a secar do mercado isso aí é tudo é tudo uma zona que ninguém sabe onde o pessoal está pisando é tudo é tudo uma maré de ovos que as pessoas estão pisando ninguém sabe o que vai acontecer se o bitcoin vai a zero se o bitcoin não vai se vai ter confiança dos investidores institucionais ou não vai assim eu assim para minha carteira para os meus clientes para os meus alunos eu recomendo quando você for colocar o dinheiro da sua aposentadoria pessoal isso aqui não é brincadeira entendeu não é o joguinho lá que o pessoal fala ah está subido muito temos que começar devagarinho não tem que começar devagarinho coisa nenhuma com investimento que não tem base que não tem histórico que não tem dado você não pode começar devagarinho com o patrimônio da sua família com o patrimônio da sua aposentadoria você tem que ter noção das coisas ah eu quero eu quero apostar que o que com 5% você faz o que você quiser mas eu não recomendo que para a carteira da sua aposentadoria para a carteira que vai fazer você fazer uma viagem internacional que vai fazer você dar uma escola melhor para os seus filhos uma alimentação melhor uma viagem melhor um apartamento melhor isso aqui não é brincadeira entendeu essa é a minha abordagem a minha abordagem é de seriedade então assim isso é o que eu defendo isso é o que eu defendo é a minha abordagem perfeito mas se você fizer e sim se houver mais dados eu vou olhar com certeza qualquer ativo qualquer ativo ah se tiver por exemplo isso é uma coisa que eu estou começando a olhar agora com mais carinho por exemplo arte arte é possível já através de vários sites americanos investir em arte cotas de fundos de arte arte existe há quantos anos? milênios na realidade não é verdade? e eu estou começando a analisar talvez possa fazer sentido depois eu posso criar algum conteúdo sobre isso mas assim tem dado existem dados embora não gera caixa mas existe base de dados existem existem dados então eu me baseio com dados enfim é mais ou menos dessa Edson beleza? espero que você fique bem vamos ver a Pathy perguntei para quem pretende ficar intercalando entre Portugal e Brasil após a aposentadoria como distribuir essa alocação não muda nada uma alocação global uma alocação global ela vai ter ETFs de ações globais da mesma forma você vai eventualmente mudar um pouco mudar o que? a ciclicidade da carteira da carteira a moeda de negociação então por exemplo se eu estou negociando em dólares em euros estou morando na Austrália vou querer negociar em dólar australiano estou morando no Canadá vou querer negociar em dólar canadense beleza a ciclicidade da carteira se você mora em um país que é mais cíclico um país emergente faz sentido aumentar emergentes e e setores mais cíclicos isso daí já acontece naturalmente no fator valor então por isso muitas vezes que eu não falo diretamente mas você pode ter um ETF específico para commodities numa alocação baixa e também já está em emergente já tem maior disposição a setores mais cíclicos e do fator valor ou menor se você mora nos Estados Unidos você pode fazer o contrário eventualmente mas basicamente não vai mudar o que vai mudar depois é os seus ETFs de renda fixa isso sim vai mudar totalmente porque isso aqui precisa ser na sua moeda beleza Paty então assim eu vou ficar alternando entre Portugal e Brasil assim grosso modo então o que iria mudar principalmente ia ser a sua renda fixa eu ia ter uma parcela dela em reais e uma parcela dela em euros basicamente é isso eu não focaria muito em renda fixa em dólar em outras moedas beleza pessoal deixa eu ver o pessoal está perguntando aí o Márcio perguntou para quem está começando agora apenas o BT seria suficiente ou é necessário acrescentar mais algum ETF na carteira é uma questão de personalização certo Márcio eu vou comentar bem mais sobre isso no evento da semana que vem se você não está eu recomendo fortemente que você entre é gratuito o link está na descrição do vídeo que eu vou comentar bem mais detalhes mas grosso modo porque a principal divisão é entre renda fixa e variável então é VT mais alguma coisa de renda fixa em geral tesouro no seu período pré-usufruto então nos últimos 10 anos você vai investindo isso aqui daí você pode personalizar uma questão de personalização a questão é que só você pode responder é eu quero ou posso assumir mais risco se sim aí você pode considerar ETFs da iShares da Avantis da Dimensional para concentrar mais para concentrar mais ainda da Alfa Artic enfim tem várias gestoras nos Estados Unidos enfim tem dezenas eu estou analisando várias aí é uma gradação que você vai fazer de concentração mas assim você pode perfeitamente começar a inverter então tranquilamente ó pessoal bora dar o like no vídeo dele estamos com mais de 200 assistindo e só tem 40 likes estou com vergonha estou com vergonha de vocês deixa eu ver quantos likes tem agora aqui ó 242 likes estamos juntos nossa já faz tempo estou pegando as conversas atrasadas aqui pessoal deixa eu ver ó o João perguntou qual é a sua opinião sobre os ETFs da Dimensional é basicamente mais concentrada ainda é uma gradação conforme eu mostrei aqui ó vai desde os demais gerais né da Vanguard e das shares até a Avant Dimensional e vai embora é uma questão de concentração ó I like to move o ruim de ETF de valor é que cai pouco em crise pois é o pessoal ficava falando ah mas não rende nada agora são os fundos que tem melhor melhor desempenho né ó o pessoal tá falando que tá preferindo aí live no YouTube show show pessoal coloca as suas últimas perguntas aí que eu vou responder beleza ó o Victor falou o que você acha de esperar a bolsa voltar a subir para poder comprar provavelmente você vai fazer o que todo mundo quer fazer quer fazer exatamente isso né comprar quando volta a subir você vai perder as maiores altas quando você para para olhar um gráfico tá deixa eu ver aqui é Victor olha só se você esperasse a bolsa deixa eu tirar o TLT aqui deixa eu colocar o S&P 500 tá se você só esperasse a bolsa voltar a subir ó naquele período de pré-pandemia de pós-pandemia quando as coisas começaram a melhorar tava meio incerto ainda nessa época que as pessoas esquecem muito rápido tá deixa eu tirar aqui ó mas ali ó em maio ninguém sabia se não ia ter uma nova onda e a bolsa não ia cair mais 50, 60, 70% ninguém sabia disso tá e se você tivesse perdido ó se você tivesse entrado em maio tá ó se você tivesse entrado em maio de 2020 ó você teria agora uma rentabilidade de aliás em maio de 2020 você teria uma rentabilidade de 40% se você tivesse entrado no buraco da crise você teria uma rentabilidade de 59% você teria perdido praticamente um terço da rentabilidade pra você estar fora fora do período tá então assim eu realmente eu não recomendo que você faça isso perfeito ó o Ricardo falou apenas o S&P 500 é muito ruim não é que é muito ruim né é que você aumenta muito aqui ó pra mostrar pra você ó quanto mais você concentra em país setor é empresa no caso enfim né em países setores empresas específicas geografias mais você aumenta a chance de estagnar né de estagnar porque os investimentos eles funcionam assim ó em geral eles performam muito bem durante um período depois eles passam por um período de estagnação quando você investe em tudo você tende a ter uma performance tipo escadinha entendeu então isso é muito claro tá eu vou dar o exemplo pra você aqui ó com o próprio S&P 500 tá quando você pega o prazo longo tá o que que acontece ó por exemplo você gostaria de ficar 12 anos no 0 a 0 com o S&P 500 isso é tranquilo pra você o fato de eu recomendar uma carteira global é justamente pra evitar uma performance dessa tá uma performance que você tem zero de rentabilidade com uma péssima experiência ou de uma queda na casa de 40 50% ou longo do período duas vezes porque você tava em apenas um país tá se você tivesse em uma carteira global isso não aconteceria se eu pegar até o Brasil aqui ó pra dar o exemplo pra você ó o Brasil é ainda mais mais claro ainda tá é ainda mais claro tá é do Brasil ó ah eu concentro no Brasil porque eu acredito em ações brasileiras ó do período lá de 2000 de 2007 até agora até agora ele não recuperou é pra você evitar evitar esse tipo de desempenho péssimo tá isso aqui vai retirar totalmente a sua convicção no mercado vai querer você fazer voltar pra renda fixa quando na realidade você poderia ter uma escadinha uma escadinha ao longo do tempo ó e na realidade os mercados eles são cíclicos tá então por exemplo você pega o Brasil ó o Brasil ó dependendo do período teve quase o mesmo desempenho de S&P 500 nos últimos 20 anos o Brasil teve isso aí as pessoas elas não se dão conta né mas assim o fato de você ter perdido esse desempenho aqui destruiu a sua rentabilidade se você não estava no Brasil de 2004 a 2007 acabou você basicamente vai ter uma uma carteira destruidora de valor né que foi o que aconteceu de 2007 até agora e você evita isso aí diversificando não tem como saber se agora o Brasil vai bombar ou não ele pode continuar de lado assim como ele já continua de lado nos últimos 10 anos não tem como saber tá e pode ter um outro país que vai bombar né por exemplo deixa eu dar um exemplo pra vocês eu pego o ETF ó o EWT de Taiwan tá era um era um ele é um país né que é um país emergente então performou de uma maneira maneira próxima com os emergentes deixa eu tirar aqui ó colocar o EWT aqui ó performou de maneira próxima com os emergentes e do nada pelo fato de ter muita muita empresa de tecnologia de semicondutores deu uma bombada absurda né no pós no pós-crise como é que você vai saber isso aqui não tem como saber você só vai ter esse bom desempenho aqui se você tivesse investido tivesse investido nele né comparando aqui Taiwan com o Brasil né não tem nem comparação a queda de ações de Taiwan que é um país emergente que é a China praticamente né caiu 20% em dólares e o Brasil caiu 49% então assim você só vai ter como evitar isso daqui quando você quando você estiver investido também nele antes do problema acontecer perfeito pessoal perfeito pessoal então é mais ou menos esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês aqui ó só mostrando para vocês aqui agora então nós teremos na outra semana do dia 30 de maio até o 2 de junho o evento né a trilha do investimento global quatro lives comigo em que eu vou mostrar o passo a passo para você como que você vai estruturar essa carteira de aposentadoria global online gratuito clique no link aqui na descrição para se inscreverem certo pessoal então obrigado enormemente pela presença de vocês vocês já viram eu sou muito empático em alguns pontos muitas vezes né porque eu me preocupo com a carteira de vocês vocês fazem muita burrada uma dessa parte do meu ponto de vista né então assim enfim pessoal eu desejo melhor para vocês fiquem com saúde fiquem com Deus aí enfim aproveitem domingo aí semana está começando fiquem com Deus espalhem esse conteúdo lá coloquem no grupo da família do grupo do trabalho do WhatsApp que isso aqui é para ajudar vocês certo então espero que todos fiquem bem muito obrigado e até mais e aí Obrigado.